Silvio, esse tipo de jogo até serve de aprendizagem para a garotada para ver que não tem jogo fácil, né? É o que eu falo para eles, né, Cebola? Hoje a gente defende uma camisa que ela é muito forte, né? Muito forte dentro do Paraná e até território nacional. Então, todos os meninos que vão vir aqui jogar contra a gente vai complicar ao máximo. E hoje não foi diferente, né? É uma equipe muito boa, é uma equipe muito bem postada. Nós tivemos um grande volume de jogo hoje, mas nós não conseguimos traduzir isso em gols, né? Pesa um pouquinho, mas hoje acredito que foi uma das melhores partidas nossas. E o que eu tenho sempre falado para os meninos, eu acho que na quarta ou quinta partida o time vai atingir o nível que a gente espera. Então, eu sempre falo para eles que a cada partida aqui é uma decisão. E eles têm que aprender isso, já têm que saber que é o peso, o peso que eles carregam defendendo as cores do Londrina. É bom para a gente saber que nós não vamos ganhar fácil de ninguém. Então, hoje nós tivemos que ralar para buscar esse resultado aí. Mas eu gostei da postura do time, eu gostei da reação. É isso que para a gente conta bastante. É isso que eu gostei da prensa. É isso que eu gostei do time. E aí O que é isso?